Música Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras Uma das coisas mais difíceis que tem na vida É a gente saber a importância do momento histórico que a gente vive Às vezes os fatos acontecem e a gente não dá importância para aquilo que a gente vai vivendo Só que agora eu acho que cada um de nós tem a consciência absoluta Do que esse momento representa para a história do Brasil Para a história dos brasileiros e para a história das brasileiras Estão dando um golpe nas nossas conquistas históricas Muitos brasileiros morreram, foram torturados para defender a democracia Muitos companheiros foram torturados Inclusive a nossa companheira Dilma Rousseff Porque lutavam por uma sociedade mais justa Eu e acho que muitos de vocês Imaginávamos que nós não teríamos que voltar a um momento Em que nós retornaríamos a lutar pela democracia Mas é o que está acontecendo O que efetivamente se fez no Brasil É um golpe de Estado Um golpe de Estado em que não usaram armas Um golpe de Estado em que não usaram tanques Um golpe de Estado em que rasgaram a Constituição Como se fosse uma coisa normal retirar um presidente eleito Por 54 milhões de brasileiros E o que mais chama a atenção É que a cada vez que todos nós denunciamos isso Mais eles querem nos oprimir Mais eles querem que nós silenciemos Ontem à noite eu tive uma notícia que me deixou mais espantado O advogado-geral da União Dr. Fábio Osório Medina Abriu uma sindicância Para apurar a ocorrência de crime Praticado por mim e pelos advogados Por terem dito que o que nós vivemos hoje no Brasil é um golpe O crime Que nos acusam É afirmar Que a Constituição foi desrespeitada Ele diz Que na condição de advogado da União Eu não poderia ter usado essas palavras Que ferem as instituições Ele diz Que nós cometemos crime de responsabilidade e improbidade Mas a intenção dele é clara Curiosamente Esse mesmo advogado da União Nomeado por Temer Há um ano atrás No diário do grande ABC Ao ser entrevistado sobre o impeachment de Dilma Rousseff Ele disse Não há provas E se se consumar isso Será um golpe Ou seja O mesmo advogado Que nos acusa hoje De cometer um crime Falou Que o que nós dizemos hoje Era verdade há um ano atrás Por que que eles estão fazendo isso? Eles estão incomodados com a gente Incomodados Com o grito de golpe Que tem vindo de todos os brasileiros e brasileiras Que lutam pela democracia do Brasil Eles estão incomodados A cada revelação De que eles participam de um governo ilegítimo De que eles na verdade estão usurpando um poder Que jamais poderiam ter usurpado Que é o poder do povo brasileiro De escolher quem o governa Eles estão incomodados Porque no mundo inteiro Jornais Jornalistas Políticos Dizem O que acontece no Brasil é um golpe Eles não podem conviver com isso Enquanto muitos órgãos de imprensa Tentam abafar o nosso grito O grito está vindo das ruas O grito está vindo do povo Que olhe a fotografia desse governo Sem mulheres Sem negros Um governo que ignorou a cultura Um governo que dá uma guinada Muito distante daquilo que o povo brasileiro quer Para a sua economia Hoje Eles estão com medo de nós Pois cada vez mais nós temos que enfrentá-los Eu disse agora há pouco Vou voltar agora a dizer Para a imprensa internacional Querem intimidar quem faz a defesa Esquecem que quem luta por uma causa justa não se acovarda Esquecem que quem luta pela democracia Não corre risco de parar nessa luta Esquecem que efetivamente o povo brasileiro Sabe lutar pela sua democracia E nós vamos enfrentá-los Com a coragem De quem construiu a democracia no Brasil De quem luta por uma sociedade mais justa Nós vamos enfrentar o fascismo Vamos enfrentar a direita conservadora Vamos enfrentar os golpistas Porque nós construímos esse país E não vão tirar de nós a democracia Viva a democracia Viva a Dilma Fora a Tener Viva a Dilma